Palmeiras se pronuncia sobre condição física de Ramírez, funcionário do Verdão importante vai para a rival e jogadores comentam sobre a diminuição de salários. E aí, será que vão aceitar? Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal para mais um vídeo, então é o seguinte, se inscreve, deixa o like, clica no sininho para fortalecer, só assim vocês receberão todas as notificações de vídeos e de lives. Torcedores do Verdão, amigo, amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rodrigo Carta e é o seguinte, a gente tem aí o Palmeiras falando sobre o Ramírez, então o Verdão foi lá, falou que o jogador passou por diversas lesões difíceis, principalmente porque ele ficou parado praticamente seis meses depois de jogar no clube chinês. O Ramírez, que foi um jogador muito importante nesses últimos anos em questão da seleção brasileira, jogou bem no Chelsea, acabou de completar 33 anos. Bom, a partir de fisiologia do Palmeiras, falou que ele é um jogador dedicado, eu acredito, falou também que ele é um jogador que tem tudo para despontar no Palmeiras, se sair bem, eu também acredito nisso, só que a gente vê, contratar um jogador que estava seis meses parado, com histórico de lesão, ele praticamente ficou muitas partidas sem jogar, ele teve duas lesões no Verdão, então é jogo duro. É difícil a gente contar com o jogador, principalmente porque todo mundo falava que ele é um cara que chegaria para resolver o Palmeiras, para ser um jogador ali com referência. Isso daí, não adianta a gente falar, quem falou foi imprensa. Cara, isso daí é o que o torcedor esperava, o que a imprensa esperava e tenho certeza que dentro do Palmeiras também esperavam isso. Então, mais uma contratação errada do Palmeiras em 2019, que hoje acarreta aí praticamente uns 600 mil reais em questão de salário, pode ser até mais isso. Obviamente, ele deve ganhar o teto da carteira e o resto vai de luvas, mas é muita grana, muita grana, com um jogador que fica muito tempo parado. Mano Menezes usou muito ele, obviamente, a gente consegue perceber, o Lucha adora ele, confia muito no jogador, tanto que ele é um dos caras que no Paulista estava jogando sempre. É um jogador que o Palmeiras só deixou de utilizá-lo quando ele estava prestes a explorar. Bom, até agora, custo-benefício do Ramírez é fraco. Ele deu um chute na trave, se não me engano foi até no jogo da Libertadores, mas é isso. A gente tem um jogador que custa muito, joga pouco e quando joga a gente vê que ele não é aquele Ramírez que a gente espera. O futebol brasileiro está parado, tem tudo isso, os jogadores estão parados, e aí o futebol brasileiro está tentando reduzir o salário dos jogadores em 25%. Isso daí, a gente põe Série A, B, C, D. É muito jogador envolvido. Normalmente a gente pensa, ah, mas jogador ganha 600, 700 mil, aquelas coisas, 500, 200, certo? Só que tem muito jogador de Série D que ganha 2 mil reais, que ganha 1.500. Então reduzir 25% desses jogadores é complicado. Os jogadores não aceitaram, mandaram uma contraproposta pedindo que eles colocassem aí pelo menos os atletas em férias. Os atletas querem sair de férias, eles querem receber tudo isso. Isso daí provavelmente gere um rombo gigante. Os jogadores eles têm que ter na cabeça também, não adianta. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Jogador quer dinheiro. A gente nunca pode deixar de contratar um jogador porque ele jogou no rival. A gente nunca pode deixar de contratar jogador porque ele é identificado com o rival. Porque o jogador no fundo quer dinheiro. Eu tenho certeza aí, Bruno Henrique, Dudu, Felipe Melo, todo mundo, cara, todo mundo. Esses caras aí podem falar que, ah, amo o Palmeiras, tudo isso. Cara, não ama. Quem ama o Palmeiras é a gente. Esses caras não amam. Não, é a gente. Ponto. Então, os jogadores eles têm que colocar um pouco a mão na consciência. Também tentar aceitar isso. A federação tem que pensar em outra coisa. Porque não adianta pensar só nos clubes grandes, tem que pensar nos clubes pequenos também. Talvez remanejar isso, ó. Pra quem ganha até tanto, vai ter queda salarial. Essa galera aqui que jogue C, D, que ganha tanto, não vai ter queda salarial. Entendeu? Eu acho que o momento que a gente vive seria o ideal de começarem a pensar. Isso daqui é coisa que eu estava pensando quando eu li tudo isso daí sobre redução salarial. Eles têm que começar a criar um fundo. Um fundo pros jogadores. Isso daí, sei lá, se é CBF, se é FIFA, alguma coisa. Tem que pensar em criar um fundo para os jogadores. Onde? Não sei de onde vai vir esse dinheiro. Se é de clube, se é direito de transmissões, se é a CBF que vai disponibilizar isso. Porque a CBF ganha muita grana também com patrocínios. Então, eles têm que pensar de fundo para os jogadores. Nem que demore 10 anos pra ter um outro problema parecido que a gente tem. Bom, teve esse problema? Vamos conseguir manter o salário, pelo menos, dessa galera aqui. Essa galera mais alta? Não. Entendeu? Tira isso do salário, por exemplo, de quem ganha de tanto até tanto. Cara da Série A, jogador que aqui, quem ganha mais de 500 mil, sabe que o Palmeiras está pagando. São Paulo, Corinthians, todo mundo está pagando isso aqui. Isso aqui, sei lá, 2% dessa grana vai para um fundo. Porque isso daí é usado para o próprio meio. Para o próprio lugar ali, que é o futebol. Onde eles vão poder ajudar quem é menos favorecido dos jogadores. Não sei. O que vocês acham disso tudo, torcedor? Também é legal reduzir o salário de quem ganha muito para favorecer o clube. Mas a gente não pode deixar de pensar na classe mais baixa. Isso daí a gente vê que é social mesmo. Vem desde tudo que a gente vive fora do futebol. Comente aqui embaixo. E tivemos agora um profissional do Palmeiras, que eu imagino ser importante, indo para o Galo. Gustavo Nicoli. Analista de Desempenho. Pelo que eu percebi, pelo que eu li por aí, eu não consigo afirmar para vocês que ele é o profissional que analisou, vamos por, o Carlos Eduardo, que analisou o Dudu, que analisou isso, aquilo. Eu vi pelas imagens, pelo que comentaram por aí, ele era o cara que ficava dentro de campo ali, no treino, com o drone, cuidando da formação tática do time, passando informações para técnico, passando para galiódico, passando para o Matos. Bom, então o profissional, ele foi para o Galo, aonde está o Matos. O Matos, ele hoje trabalha lá, todo mundo sabe. E o que todo mundo fala? Esse cara, ele é um homem de confiança do Matos. Que o Matos trabalhava com ele já no Cruzeiro. Ele ficou oito anos no Cruzeiro, até vir para o Palmeiras, com passagem no Vasco e no Figueirense. Então o cara, ele tem um ótimo currículo. Pode-se dizer que ele foi vitorioso no Palmeiras, porque o cara ajudou. Estava na campanha de 2015, 2016 e 2018. Então, o cara foi campeão. Agora é o quê? O Palmeiras precisa se movimentar para contratar outros profissionais. Porque se você perder um cara de desempenho, então você precisa ter outro no lugar. Que não venha ninguém aí em questão de dentro do clube. pegar gente que, sabe, trabalha, que já quer conselheiro, quer não sei o quê. Não me venho com nada disso. Vai no mercado procurar pessoas profissionais. É isso que um clube profissional faz. Fechou, torcedor? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho. Não esqueçam de sempre passar nas redes sociais, arroba carta na rede, que lá eu publico informações diariamente também. Vamos nessa. Um grande abraço e falhou! Um grande abraço e falhou!